Música Cerca de metade da população brasileira tem planos de saúde privados no Brasil. A busca por atendimentos personalizados, comodidade e tranquilidade, além da dificuldade no atendimento na saúde pública, faz com que as pessoas procurem este tipo de serviço. Mas o problema aparece quando o plano de saúde se nega a realizar algum tipo de exame, por alegar que não cobre aquele tipo de pedido. Neste caso, as pessoas precisam pagar pelo procedimento. Mas o que muitas pessoas não sabem é que às vezes alguns exames e serviços são negados de maneira equivocada pelos planos de saúde. E é para isso que existe a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fiscaliza, normaliza e regulamenta as atividades dos planos de saúde privados aqui no Brasil. A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma autarquia, que foi criada pela Lei 9.961 de 2000. Ela é vinculada ao Ministério da Saúde. Caso constar nas normas da ANS que o plano deve realizar um procedimento, o paciente pode recorrer por meios legais para obter o reembolso dos gastos no serviço particular, que deveriam ter sido realizados pelo plano. Para poder ter acesso a isso, infelizmente ainda é poucos, mas tem que ser através do site da própria ANS, www.ans.gov.br. Lá em resoluções normativas, lá tem todo o passo a passo de como saber. E, no caso de haver a consulta e ainda assim mesmo houver a dúvida, pedir a ajuda do Poder Judiciário, através de um profissional de direito, ou até mesmo, dependendo do valor do exame, o próprio Juizado Especial Civil, por ser mais célebre também, consegue nortear e impedir que sejam admitidas essas ilegalidades por parte do plano de saúde. Eu acho que, paralelo ao ingresso no Poder Judiciário, vale fazer a reclamação junto à ANS. Isso aconteceu com Dona Leia, de 84 anos, que faz tratamento de câncer e precisou de serviços do plano de saúde, mas não foi atendido quando precisava. Eu falei, então vamos virar e vamos ver, né? Custa 3 mil reais. Mas a senhora tem que fazer, porque a senhora já teve um câncer, é bom. E foi negado esse exame a ela fazer. E, na época, ela não tinha condições de custear esse exame, porque, como ela disse, é de alto custo. E a justificativa do plano de saúde era que não estava no rol da ANS. Nesse rol que a ANS colocou, existia, sim, essa possibilidade de ser feita esse exame. Só que, mesmo assim, houve a negativa por parte do plano de saúde. Mas aí eu fiz, né? Eu não posso ficar sem, né, quando o médico pede, porque pode dar em outro lugar, né? Ela fez o exame no particular. Entrou com a ação e recebeu o reembolso do pedido. Além disso, danos morais. Todos os planos de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a interpretação das cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. E também ele invocou os princípios constitucionais, como o da dignidade humana e da plena saúde. Para o advogado William de Souza, mesmo que o exame pedido não conste na resolução normativa da ANS, a pessoa pode procurar seus direitos. Se, mesmo que lá, na resolução normativa da ANS, não conste a liberação para aquele exame, a liberação para aquele medicamento, a liberação para tratamento domiciliar, eu aconselho a procurar um profissional de direito e ingressar em juízo. Se tiver como acolher familiares ou de terceiros para custear o exame e depois pedir o reembolso, é viável, sim, usar a via judicial. Porque é só assim que as empresas vão aprender a respeitar. Que, acima de tudo, eu sei que é um contrato bilateral, mas existe também o princípio pleno da saúde e o princípio da dignidade humana, que está sendo ferido aí de morte e nós não podemos aceitar esse tipo de afronta.